Essa é a modelo Mel Flores, e o conteúdo bem quente dela está em promoção lá na Fan Fever. Acesse fanfever.com.br melflores e pegue esse conteúdo por apenas R$ 29,90, que tá bom demais, hein? Me fala uma coisa, a galera, não é todo mundo, eu não sei se os seus assinantes gostam disso, mas você falou da produção que você fez lá com fantasia e tudo mais. Os seus assinantes, eles costumam gostar de ver você fantasiada? Nunca me pediram tanto. É mais específico. Um que fala, ah, eu queria ver dança, eles pedem muito. Ah, é? Eu gosto de dançar. Dança pelada. É bem um zoomzão, assim, eu faço bastante. Mas tirando a roupa, fazendo um strip? Não, já dança pelada, assim. Ah, dança funk pelada. Ah, o quê? Dança funk pelada. É um TikTok pornô. É um TikTok pornô. Eu tenho bastante, eu gosto. E pedem de fantasia específica, tipo um ou outro que pede, ah, de estudante. Um personalizado, o cara queria um vídeo com fantasia de estudante, sentando de costas, né? Pra ele, no caso, ele de costas e eu sentando assim. E depois ele queria gozada na cara e depois uma DP. Uma DP com brinquedo. Porra! A gente fez tudo. Específico mesmo, cara. Ele deu o roteiro, né? Não, ele deu o roteiro, aham. Deu o roteiro. Foi difícil, mas a gente fez tudo. Não, legal, legal. Aliás, você que quer um vídeo assim, vocês atendem, né, os pedidos, né? Entre eles, você responde todo mundo nas plataformas? Respondo todo mundo. Na verdade, eu fico bastante online. Então, eu tiro bastante tempo pra responder lá. Todo mundo que manda mensagem é respondido. Agora é óbvio, né, cara? Não adianta você chegar lá, fazer um pedido de vídeo complexo desse e achar que é de graça. Você tem que ir já, vai lá, manda, né? Já negocia lá, fala, eu quero um vídeo desse exclusivo pra mim. Só que, não, já manda lá. Vai valer a pena. A galera que tá lá na plataforma sabe que... Quem comprou gostou. É, eu imagino. Que lugar diferente você já fez amor? Atrás do garra. Ali? Da polícia? É. Passava assim, com a viatura. Isso. E vocês não paravam? Ele parou. Ah, o teu marido broxou. Broxou? Clica no card e vem ver essa mulher que trepou na rua na frente da polícia e eu liguei pra mãe dela pra contar. Tá bom demais.